Olá, bem-vindo ao Minuto AB Direto ao Ponto. O que são as fontes materiais do direito penal? Bom, elas são as vias hábeis à produção de direitos com a consequente criação de normas. Por meio delas, são criadas as normas penais incriminadoras. Como fonte material primária para a criação de normas, temos a União, que detém a competência privativa para legislar sobre matéria penal por força do artigo 22, inciso I da Constituição Federal. Apesar dessa competência privativa, o Estado pode, de maneira excepcional e com autorização da União por meio de lei complementar, legislar sobre matéria específica de direito penal. Esta é a previsão do artigo 22, parágrafo único, tornando-se assim uma fonte material secundária. Por último, temos as súmulas vinculantes. O artigo 103A da Constituição Federal permite ao Supremo Tribunal Federal que edite súmulas vinculantes, que tornam obrigatória a aplicação desse entendimento nas instâncias inferiores, praticamente criando uma nova lei. Dessa forma, também torna-se uma fonte material secundária. Espero que tenham gostado dessa dica e continuem nos acompanhando.